Olá gente, pra quem me conhece, e aí tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Tico Vira Lata É, daquela campanha, campanha Vira Lata Esperança Olha aí gente, hoje eu estou aqui pra falar uma coisa muito importante Nessa época aí, de Natal, Ano Novo, pelo amor de Deus gente Não solte fogo gente, poxa, porque a gente, os cachorros, ficam apavorados Eu então, eu vou pra baixo da cama, fico lá me tremendo todo Pô, vai lá pra zona sul, lá pra Copacabana Solta os fogos lá, perto da praia Mas não leve o seu cachorro, porque a gente fica apavorado gente Pelo amor de Deus, e também é perigoso também, hein Deixar os fogos na mão das crianças, olha aí gente Então fica aqui essa dica aqui, do Tico Vira Lata A gente então, nas ruas, os Vira Lata, fica apavorado Fora os outros conzinhos aí, conzinhos de madame, né Pudo, pastor alemão, pitbull Por isso que o pitbull fica revoltado, sai mordendo todo mundo Não solte fogo gente, eu hein E tem gente aí que também dá tiro pro alto O tiro vai cair na cabeça dele mesmo É, então tá gente Então bom Natal, bom Ano Novo Mas nada de fogo perto da gente gente, falou Uou, 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 uou E até 2018, legal Uou, uou, uou E gente, voltei Poxa, eu sou muito esquecido Outra coisa que eu queria falar É que quando acabar a comida, você soba lá a comida na sua casa, né Que é o enterro dos ossos, né Você faz o seguinte, você junta lá uns ossinhos Tudo que sobrar da sua casa Bota numa caixinha E leva lá na primeira esquina que você encontrar Um cãozinho, Vira Lata, abandonado É, vou botar por lá, né Porque eu vivo nas ruas Tico, Vira Lata Também come gente Eu hein Leva lá rabanada, peru Pavete O que sobrar lá na sua casa Não joga fora não Dê pros cãozinhos abandonados Ou então No orfanato de criancinha pobre também, né gente Mas pensa primeiro aqui nos cãozinhos abandonados Que os Vira Lata também come gente Eu hein Vai jogar fora nada gente Leva lá pra mim, tá legal O osso maior que você tiver lá Então tá Outra coisa Desejar também um feliz Natal E um bom Ano Novo Lá pros meus amiguinhos Os cãozinhos Vira Lata lá de Portugal Vamos mandar a Maria Tereza Lopes lá Levar uns ossinhos pra eles lá É, porque tudo que é lugar Tudo que é país Tem cão abandonado Tem Vira Lata nas ruas Falou Maria Tereza Lopes Um abração pra você Pra todos os portugueses Pro Brasil inteiro Hehehe Tchau galera